Eu acho que aconteceu, eu fui na rua pra, sabe, resolver mais coisas, resultado, voltei com o bode. O jovem de hoje em dia pega dinheiro e compra droga, eu pego dinheiro e compro um bode. Eu pensei, um bode é barato e caga bolinha, oxe, dá pra ser meu filho, pô. Depois que eu conheci a frase, a gente só vive uma vez, foi só ladeira abaixo. Deve ser tão difícil ser meu pai. Mas é isso, levei o bode pra conhecer a casa e conhecer os amiguinhos também, né? Os amiguinhos. Tava tudo dando certo, eu tava adorando a minha experiência como mãe. Mas adivinha só, meu pai mandou eu devolver o bode. Infelizmente eu não sou dona do meu nariz, só dona de um cérebro que por sinal não pensa. E foi isso, voltei pra feira pra tentar devolver o bode. É lógico que o feirante não aceitou, disse que já tinha gastado dinheiro. Detalhe, a essa altura eu já tava toda cagada. O bode me lavou de merda, só de ódio. Tava num ódio tão grande de mim e ficamos lá, quase 40 minutos sentados, esperando alguém comprar o bode que a gente tinha acabado de comprar. Na hora que eu fui comprar, tinha 5 disputando. Quando eu decidi vender de novo, ninguém quis. Daqui a pouco chegou um cara querendo negociar o bode com 25 conto e 1 quilo de rim. Eu digo, tá maluco, é peste, tá achando que meu bode é o quê? 3 minutos, recebo a ligação. Era simplesmente minha mãe mandando eu assumir meus B.O. e voltar com o bode pra casa. Eu digo, pois tá bom, vambora Bento. A gente passou uma hora e meia de relógio, isso não foi mais, não foi mais. Negócio na porta do bode. Negócio na porta do bode, pra agora eu vou dar com o bode. Eu não vou negar que no meio do caminho eu já tava toda esperançosa, imaginando qual lado da cama ele ia dormir. E detalhe, nessa altura do campeonato, minha roupa já tava cheirando a bebê. No caso, bode e bosta. Chegando em casa, eu me surpreendi. Mais empolgada do que eu, só tinha minha mãe. Cheguei em casa, ela já tinha comprado mamadeira e já tava fazendo leite. E eu só pensando, meu Deus, eu amo essa mulher. Oh, meu Deus, que lindo, vovó. Vovó, vovó, agora o Bento tinha uma avó, porra. E eu sei que vocês podem estar se perguntando, e meu pai? Estou lascada. Bom, como vocês podem ver, ele continuou não gostando da presença do Bento. Mas o maior problema veio depois, o Bento não ia sobreviver só de leite. Fui na casa de ração e mandaram eu comprar um diabo de um xerém, que é essa farinha de milho aí. Dizem que bode come. Qualquer outro bode, né? Menos o meu. Porque o bode, né? Menos o meu. Porque ele nem triscou. Conversei com algumas pessoas que tinham experiência com bode, inclusive veterinários. E eles mandaram manter a mamadeira com leite. E assim eu fiz, né? Calma, meu filho! Oxi! Olha! E o pior de tudo é que ao mesmo tempo que eu pensava, meu Deus, que laranjada foi essa que eu me meti, eu percebia que o meu melhor amigo agora era um bode. Bem-vindo! Tá, mamãe, tá, mamãe.